Oi pessoal, boa tarde. Tô aqui no Burger King na Avenida Rio das Pedras número 1320. Vou mostrar pra vocês aqui, né, um lanche que eu comprei com meus filhos hoje no dia 4 do 6, né, no domingo. O lanche totalmente estragado, todo embolorado. Vou mostrar pra vocês, só um minutinho. A nota, né, o lanche embolorado. Meus filhos deram uma mordida, né, comeram um pedaço desse lanche estragado. Não sei como vai ficar, vou passar eles no hospital pra ver como que fica. E só dar um alerta aí pro pessoal que frequenta esse Burger King que pra vender lanche estragado tem que fechar, né. Tem que chamar vigilante sanitário, que é o que eu tô fazendo, né. Chamei a polícia, tô fazendo um boletim de ocorrência, vou comunicar à vigilância sanitária e espero que eles tomem uma providência, né. Porque vender lanche estragado não tem como, né. Muito obrigada.